A CIDADE NO BRASIL 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 e coloquei a banha. Quando ela começa toda a coisa a fazer canudos, a massa começa a fazer canudos toda em volta. Começa a fazer canudos toda em volta. Um quarto de doura, talvez. Um quarto de doura. Mas não é tanto. Quanto é que conseguimos de açúcar e de farinha? É segredo? Ah, é segredo! É segredo, é segredo, é segredo. Eu já estou a trabalhar com estes bolos, já há perto de 35 anos, para ir assim. Porque havia outras pessoas, depois ficaram mais idosas e entregaram-me a mim. Mas disseram-me logo nessa altura, toma conta disto, mas o segredo não dá a ninguém. E eu tenho mantido lá. Já algumas pessoas têm vindo a pedir, não sei o quê, fazer os bolinhos de São Sebastião, como é que são feitos, como são. O segredo não andou. Porque a pessoa que me entregou, disse-me logo que não desse. E quem era essa pessoa? Ah, já morreu. Já morreu. Ela já morreu com 80 e tal anos. E depois foi a Eulália de Soldador, que ainda era mais velha. Já tinha acento e tal. Pronto, foram assim. Mas como é que se chamava essa senhora que morreu? A que morreu, Angela Fanico. Foi a senhora que passou para si. Pois, essa senhora é que passou para mim. E quem é que tinha passado para ela? Para ela é o Alefroes. E antes? Já sabe não. E antes era o Saquestão, o Saquestão que era o Mestre Miguel. Era o Saquestão da igreja. Esse é que começou praticamente com isto já. E eles lá faziam aqueles bolinhos, vendiam no domingo à porta da igreja. Uma sestinha pequena. E começaram fazendo, fazendo, fazendo. Até chegar agora a esta altura que se faz já muitíssimo mais. Fazia logo de pequenina. Nós vinham logo todas para aqui a fazer bolos. Eram orientados para aquela pessoa que estava ali. E agora temos a máquina. Mas nesse tempo era tudo amassado ao algar e à mão. A mudança foi. A primeira foi do amassarem à máquina. Porque era tudo num alguidar. Que eu tenho ali fotografias em casa. Onde está a rapariga a amassar que depois ia ir a pescá-las. Amassava-se tudo num alguidar. Amassavam aos 5 e aos 10 quilos. E ali estavam a amassar, a amassar, a amassarem. Essa foi uma mudança. Agora mudámos já para isto. E esta foi aí a coisa de 4 anos. Comprámos. Porque até aqui era sempre para amassarem com abraços. E então havia muita gente. Toda a gente sabia. Havia muita gente. E quase tudo sabia amassar pão. Amassavam pão em casa. Faziam pão e amassavam. E depois iam cozer aos forros que havia aí. E então todas elas sabiam amassar burros. Havia. Pronto. Hoje vai esta. Amanhã vai a fulana. No outro dia vai a outra. E então entre todas amassavam os bolinhos. Mas também se faziam muito menos. Os bolinhos da Sebastião tipo selo. Vou tirando aos bocadinhos de massa. E agora é que se estende aqui com esta máquina. Porque antes era tudo feito assim. Ou rolo. Já haviam para a gente pôr a massa naquela grossura. Ou o trabalho que os braços nossos tinham. Para ficar a massa. A papira vai ser cortada. A papira vai ser cortada. A papira vai ser cortada assim. Um direito assim. Aqui. A galinha vai parar de Rug照 e Frida em Нач partners. E agora eu estou levando a colar. Como vamos fazer o teste? Está a fazer. Aqui já vão para o forno Assim é que vão para o forno à noite a cozido Depois, com o canto cozido, vão-se de ponta para uma canastra Os bolos são levados ali para o meu forno E vão levados assim, como estão ali as latas arranjadas São levados para ali E antigamente havia uma pessoa que levava os tabuleiros Tudo dentro de uma canastra E levava a canastra à cabeça E ia a cozer ao forno, que ficava um bocado longe Mas pronto, eram caixitas Eram latitas pequenas Tabuleiros pequenos E então iam a cozer Com uma canastra à cabeça E lá os levavam a cozer E depois lá ao pé do forno estava, como está agora ali Depois também logo à noite Um alguidário E está uma peneira Ainda a peneirar para sair alguma farinha que tenham E por São Porto em canastra Antes, tinha muita gente a ajudar aos bolos E portanto, a mocidade nova, que éramos os da escola Gostávamos de vir, mas não tínhamos ordem Para poder entrar E porque as pessoas eram mais velhas das que aqui estavam E portanto, a nós não nos dava o direito Só o que nos dava Eram as latinhas para levar para os bolos Ali para o forno Eu vou daqui com duas latas na mão Muito, muito contente Cheguei para ali fora Entreprecei a qualquer lado Deixei cair uma lata A senhora ficou toda ofendida comigo E já não me deixou entrar Fiquei chateadíssima Olha, esta história lembro-me E já foi há tanto ano E tanto que eu gostava E tanto, a mocidade As miúdas andavam tudo aqui de roda da porta A perguntarem Quer ajuda, quer ajuda E ela Não, agora não fazes falta Agora não fazes falta Era só para as latas Era só para irmos levar E era à noite Aqui por dentro Já fica por paradigma logo Já fica aqui por paradigma logo A logo é só um dos papéis E botar o fogo 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 E aí A boa hora, a boa hora E aí 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 Lá... Lá... Ô pessoas... Lá... Agradeço, já agora... Lá... Pega... Grande... Pega lá este, é o brilhinho de maior... Passe sobre... Grande... Grande... Vamos a meter aqui, este tabu existe com os buços de pastela. Assim, espera. Assim, espera. Vamos lá. Volta. Posso estar. Agora eu estou ligando. Caluda. Caluda. Toma mais isso. Olha. Os montes aí,well. Não, não é. Aqui? É mais não. O metral lá. Vou mais uma... Essa é pra seu lado,vá cá. Ali pra aqui. A qualidade das latas, sei lá... 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 A graça de Deus... A qualidade das latas... Até a hora... Amém... Então... Apesar... Ainda vem assim... É... Lá onde estavam... É... É... A festa... É... Mas... A... 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 Amém. 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 Viver, 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 Viver! O significado simbólico, dada a tradição cá da Vila, e apenas uma colaboração que eu fiz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL